Em Jandai, um incêndio atingiu algumas fazendas, causando medo em quem mora nas redondezas. As margens da BR-153 dava para ver uma fumaça densa e escura tomando o céu. E dentro da cidade de Goiânia também. Fogo em uma área de preservação ambiental no recanto das Minas Gerais. Os moradores ficaram preocupados. Alguns tiraram mangueiras de casa para tentar conter as chamas. Em Goiânia, a palha que sobrou de uma vegetação de milho, que foi colhida recentemente, também pegou fogo. O estrago foi grande. O município fica entre Anápolis e Nerópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio seguiu pela vegetação até quase chegar em Nerópolis. E quase atinge um centro de distribuição de produtos alimentares que fica às margens da GO-222. Bombeiros de Nerópolis vieram para cá nesta quarta-feira, ao meio-dia. E somente depois de 13 horas seguidas de trabalho intenso é que conseguiram conter totalmente as chamas. A umidade é muito baixa, o calor intenso, ventando bastante naquele momento. Então o nosso foco ali era tentar proteger as fazendas, a sede das fazendas. E a área vizinha é o parque ecológico da Santa Branca, que foi onde a gente tentou combater essa área de incêndio maior lá. A área atingida pelo fogo foi de 17 quilômetros quadrados. 40 mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. E até os fazendeiros se envolveram nesse trabalho. Deram um apoio imenso para a gente, com caminhões, maquinários, tratores com arado, arando a terra, fazendo os aceiros. E a gente combateu, fazendo combate direto e eles atuando nos aceiros na região. Com tantos incêndios, não é à toa que Goiânia tem amanhecido assim nesta quinta-feira. Um céu cinza, muita fumaça cobrindo a cidade. E um ar difícil de respirar.